que não consegue entrar. Pode ser ali situacional ou não, né? Mas vamos dar uma olhadinha agora no meta atual no primeiro mapa, então. Jogo na tela pra vocês! Primeiro jogo! Volt versus Nox Gaming! No ataque, Nox. Já começando ali, ó, com o Capitão, Retalha. Já começando com o Capitão, temos Barba Negra, Ibana, Thatcher e ainda GZN, que vai de Buck. Eu sei que vocês estavam cansados da nossa cara, da minha cara e do Meligenia aqui. A gente estava só realmente esperando a equipe da Nox terminar de ajustar alguns detalhes. Eles estavam com probleminhas técnicos ali, como a gente viu na hora da entrevista com o GZN. E eles arrumaram e agora parece que estão prontos para o jogo. Fonte contra a Nox, válido pela chave dos vencedores do Grupo A. Então quem ganhar esse jogo está classificado para os playoffs, tá? Não está classificado presencial de São Paulo, mas para os playoffs. Então tem um jogo a menos aí nessa disputa, Twiggler. Valeu, falou! Bom Battle Eye pra você! Já vai, já vai tarde, né? Essa galera que quer entrar passeando o jogador quando acontece ao vivo, Retalha. Ah, ainda acontece direto, rapaz. Isso que é bom. Isso é muito bom. E olha aí, o Astro está jogando de ela. O Gohan, que ele chegou a jogar de ela na primeira partida da Pro League, né, Retalha? Dessa vez acabou trocando aí pro Astro. O Astro resolveu tentar hoje. Né, exatamente. O Gorgon continuou jogando de Smoke. O Smoke era um operador que ele jogava muito desde a primeira temporada. Na época que ele era da 2Kill ainda. Ele jogava de Smoke. Lembra até que... Olha só, relembrando o passado aqui. E ele ainda jogava de Sled às vezes. Vai revelar a idade. É, pois é. Que isso, rapaz. Só tem um ano e meio o jogo. Parece que tem três. Naquele tempo! Naquele tempo! Nos tempos aúrios de 2Kill. E olha aí o cameraman já de olho, né? Jogadores da Nox vão dando os seus primeiros passos aí pra se aproximar da área de bombe. Bastante drone sendo utilizado. Trabalho bem tradicional, né, Retalha? Que não pode deixar de faltar em nenhum início de round, né? É, início de round de banco é isso. É trabalhado com drones. Tem que ter essa pesquisa. E a procura dos roamers da equipe da fonte. Se não encontrar ninguém, tá todo mundo pra parte inferior. Mas ao mesmo tempo que você faz essa procura, você tem que marcar as escadas. Pra evitar que você limpe um setor. E depois aconteça uma rotação da defesa. E voa lá, aquele setor tá dominado de novo pela defesa. Exatamente. Agora tem avanço dos jogadores. Já vai dando uma olhadinha na área aberta. O GZN de olho. Jogando de Buck, né? Vem jogando muito bem por sinal de Buck. Lá por cima tem marcação ainda. Pela Clara Boy, né? A gente tá vendo que o King ainda tá na parte de fora. Isso aí pode ser complicado às vezes. Porque se os jogadores forem eliminados rapidamente, ele vai tá um pouco longe. Mas de qualquer maneira, tá se mantendo ali por enquanto. Marcando justamente, quem sabe, uma rotação pelas escadas, né? Novo drone vai passando. O Gohan já vai sendo avistado. Deu uma olhadinha. Acabou destruindo o drone. O Ser vai dando uma olhadinha também desconfiado por trás. Ele ouviu o barulho. Será que vai ter um jogador pelas costas? Sim! Quem pegou muito bem foi o Astro. Conseguindo uma boa eliminação. O GZN tá próximo dele também. Ele pode acabar ouvindo o espaço do jogador. Mas o GZN vai tentando rotacionar. Deu uma olhadinha na parte de baixo também. Não encontrou nenhum jogador. O Astro tá praticamente na frente dele. Pode dar a cara nesse momento agora pra tentar pegar essa eliminação. Belo trabalho! Double kill do Astro! Que rotação espetacular! Marotou muito bem, Retalha. Marotou no salão principal. Só esperou aparecer dois jogadores. O C e depois o GZN. O GZN ainda deu o vacilo ali. Tinha que ter ficado atento. Soube que o C morreu embaixo. Tinha essa possibilidade do Astro subir sim. É isso aí. Vamos que vamos. E o King tá de olho. É, o King se ele já estivesse nessa posição, né? Já facilitaria. Mas olha o Gohan. O Gohan tá de olho junto com o Astro. Tá marcando. Andando bem devagarinho aos pouquinhos. Já deu um spot. Agora parece que tinha um drone, alguma coisa. O GZN estava de olho. Conseguiu uma eliminação. Vai tentando ruxar. Mas o Gohan, adiantado. Conseguindo uma nova eliminação. Tá com a Shotgun na mão. Situação muito complicada. Agora pro time da Nox. E olha só na trocação final. O Mavi consegue levar o Gzod. Tá sozinho o King. Lá do lado de fora. Não vai ter muito o que se fazer contra quatro jogadores. Pode ainda, quem sabe, buscar alguma killzinha só pra ficar bom na estatística. Mas de qualquer maneira, não tem como. Retalha 13 segundos faltando. Não vai ter como pegar nem o desativador. E as quatro eliminações. E é primeiro round pro time da Fonte. Primeiro round pro time da Fonte. O King ainda consegue levar o Gohan. Na trocação. Tem Moringa ali. Mais zero segundos do desativador. Perdido na parte superior. Pra quem chegou agora. Temos mapa banco escolha da Nox. Segundo mapa aqui. Oregon. Terceiro mapa. Fronteira. Então a Nox tentou trabalhar aquela fase de drones inicial. A Barba Negra é muito lento, né? É, foi lento agora nesse final. Não Barba Negra. Mas eu acho que a Nox em si demorou pra avançar. E também foi precipitada. Quando você tem o Seiya saltando pro lobby principal. Sem ter um drone pra explotar o Astro. O Astro já tava ali. Pelo menos alguns 20 segundos andando pelo lobby principal. Agachado, sem fazer barulho. Se escondendo. E o Seiya cai de costas pra ele. Isso o Astro aproveita, sobe e vai marotar na parte superior. Afinal essa é a função dele como andarilho. Como roamer. Ele tem que atrapalhar o avanço do ataque. Seja na parte final do ataque avançando pro bomb site. Ou logo no início. Quando ele pega... O problema foi quando ele pegou o GZN. O GZN tinha que ter ficado atento nessa hora. Que tinha um jogador já fazendo essa rotação. Então muito provavelmente se o Astro pegou o Seiya no lobby. Ele ia subir. Ele ia atrás de pelo menos um jogador. A fonte tava na vantagem. Tinha um jogador a mais na vantagem. Com o tempo a favor. Não teria o porquê de recuar pra dentro desse bomb site. Ainda mais sendo esse bomb site no térreo. Que é o bomb site dos arquivos. E do escritório frontal. E olha que interessante. Eles tão fazendo uma proteção da parte superior. Inclusive até com o espelho negro. Pra tentar quem sabe pegar o jogador de surpresa. Lá em cima. Pra ter um rush. Mas de qualquer maneira eu ainda não sei se seria tão interessante. Ele acabou desfalcando um pouco a proteção embaixo. Deixa de colocar alguns painéis. Não painéis protouros. Mas algumas fortificações. Fortificar as paredes. E uma coisa interessante também Meli. É que as duas equipes optaram por trabalhar o bomb site do térreo. Então escritório frontal. E arquivos logo de cara. Deixaram a opção mais fácil de bomb site. Que é no subsolo. Pra depois. Tentar quem sabe abrir uma vantagem. Isso. Conseguir aqueles dois rounds de início. Exatamente. Se a fonte consegue um ataque agora. Pode ter uma chance boa de conseguir um 3x0. Isso influencia bastante no resultado. Principalmente de um jogo que pode valer. Já a vaga garantida. A vaga tranquila pros playoffs. Do mundial do Rainbow Six Seas. Os playoffs aqui da fase de grupos. Da Pro League de Rainbow Six Seas. Tem mais uma vez a marcação do Moringa. Dando uma olhadinha pelo corredor. Tá de ouro. Já tem avanço dos jogadores também. Pela entrada da Clarabóia na janela. O Astro fica de olho. Vai descendo aos pouquinhos. Vai tentando ver se consegue encontrar algum jogador na parte de baixo. Vai colocar uma Claymore marota. Tá de olho. Na frente dele. O Lipzord. Será que ele vai conseguir pegar esse pixel? Deu uma trocação agora ali na frente. Mas acabou não pegando essa eliminação. Continuou forçando essa entrada. Lipzord tá bem na frente. Foi jogada uma flash. Barbie mais uma vez. Olha que palácio do King. Em cima do Astro. Pegando ele de surpresa. Gohan tá na frente também. Junto com o Mavi. Lipzord vai marcando. Quase pega essa eliminação também. Mas o Mavi tava de olho. Quebrou o escudo também não. Ele nem chegou a usar o escudo ainda. Completamente cego o Lip. Vai tentando avançar mais uma vez. O Moringa continua marcando a parte superior. Gohan consegue finalizar mais o jogador. Vai tentando avançar aos pouquinhos o Seiya. Tá de olho também o Gohan com mais uma eliminação em cima dele. O Wilkzord também por cima tá incapacitado. O Moringa com mais uma eliminação. Vai destruindo agora nesse round o time da Fonte em cima da Nox. Tá sozinho agora no GCN. Ele vai tentar encontrar o Câmera. Mas acaba sendo eliminado pelo Câmera Man. E a gente vai vendo mais um round. que facilita cada vez mais a vitória agora do time da Fonte nesse mapa banco, né, Retalho? É aquilo. A equipe da Fonte ganhou já dois rounds. Então a primeira defesa mais difícil na parte do terro. Lobby principal, escritório frontal e arquivos. Sua defesa agora parte pros armários, sala de vigilância no subterrâneo. O ataque foi ganho como? Eles avançaram em uma frente só. Então era o Moringa dando cobertura por cima pra evitar qualquer rotação. Então antes de mais nada, antes de chegar naquela área da Clarabóia, o Mave tava dronando a parte inferior pra ver se não tinha nenhum andarilho por ali que pudesse surpreender o Astro. O Astro acabou sendo eliminado. E isso vale também pra aquela informação que a gente sempre passa. No Rainbow Six não interessa tanto como a equipe que faz a first kill, né, a primeira eliminação. Porque muitas vezes a gente vê o contrário. A equipe consegue a primeira eliminação e no final do round acaba perdendo. Tudo vai depender sempre da movimentação do ataque. A fonte agora foi literalmente tentando entrar com tudo no bonsite. Não partiu pra rotação pra tentar quebrar a andar superior. Deixou os andarilhos na parte de cima só com a marcação final do Moringa. E tentou ganhar na trocação branca. Frente a frente no Close Combat. Acabou ganhando e iniciou o desativador ainda. Destaques aí pro Gohan com três eliminações. E a gente vai vendo ali um rush rápido do Gohan fazendo pre-fire. Rapaz, se pega. É que tem uma parede de metal ali. Não ia pegar. Mas se tem algum jogador mais apressado tentando entrar na porta. Pois é, exatamente. Se desse tempo. É, a intenção exatamente foi essa, né. Pra ver se de repente pegava algum apressadinho. De qualquer maneira, olha só o Lipzord, rapaz. Fazendo um parkour maroto ali. Pra tentar passar por cima sem ter que fazer rapel, descer, nem nada. E ajuda muito pra não ser pego de surpresa, né. É, por alguma janela do escritório. Ou também até da escadaria da Clarabóia. De qualquer maneira, continua dronando mais uma vez o time da Nox. 2 a 0 pro time da Fonte. E olha, vai ficar complicado pra eles se eles perderem essa rodada. O King já tá de ouro. O Gizene também. Provavelmente eles devem acabar quebrando ao sapão. Pra ver se consegue pegar o jogador de surpresa. E vai conseguir, hein. Tentou trocar, não achou. Vai tentando rotacionar. Será que vai ter prefáreo? Voltou mais uma vez. Vai tentando aí se aproximar agora da janela. Pra pegar um pouco mais de cover. O Gizene do outro lado. Continua quebrando a entrada. Pra abrir um novo espaço pro time da Nox. O Gohan na sala do faxineiro mais uma vez. Quietinho no canto dele. Tá com a sua ela. Scorpion na mão. Será que ele consegue abrir um buraco pra rotacionar também? Acabou descendo. Resolveu ali sair. Daquele local, né. Pra não ser pego de surpresa também pros jogadores. Já tinham bastante jogadores da Nox ali por cima. Quebrado ali já mais uma câmera. O Gizote tá de ouro também na parte da escada. Pra ver se sobe algum jogador. Seiya continua pressionando o time da Nox. O time da fonte pela área aberta. King já vai colocando seu escudo. Volta com o seu drone novamente. Temos aí o Astro ainda. Dentro do escritório dos funcionários. Pra ver se consegue pegar o jogador de surpresa. Gohan já tá do outro lado também. O Seiya continua ali muito desconfiado. Vai tentando aí se aproximar aos pouquinhos pelo alarme. Vai acabar sendo espotado ali por causa do alarme, né. O Seiya se ele passar. O Gizote também mais uma vez. Tá quietinho no canto dele. O Gohan por enquanto. Esperando o momento certo pra avançar. Pode ter trocação ali na frente dele. Marcação ali de dois jogadores na entrada. Vai continuar dronando. E o Seiya continua também dando proteção pro seu companheiro de equipe. Desce também o GZN pra dar cover junto com ele. Não viu ninguém por enquanto. O tempo vai passando. Isso vai gastando tempo demais pra Nox poder avançar dentro do bombsite. Tá agora no alçapão. Se eles descerem rapidamente. Eles podem ainda ser pegos de surpresa pelos jogadores da fonte. Será que eles não sabem que tem jogador ali ainda por cima? Vai tentar cozinhar a granada. Trocou. Voltou novamente. O King saiu do lado. Joga mais uma granada pra tentar evitar. E olha o Ashton. O Ashton já conseguiu pegar de surpresa os jogadores. Já vai encontrar o Gizote também. Quase uma triple kill. Mas o King tava de olho. Gohan finalizou também. Tá tentando correr atrás agora o Seiya. Uma eliminação na parte superior. Não consegue ainda na trocação. Vai tentando abrir os pouquinhos. O Gohan na parte superior ainda. O Seiya também. O King. Dez segundos finais agora. Pra esse round acabar. Muito complicado. Faltando sete agora. Mavi finaliza o Seiya. De surpresa mais uma vez na parte superior. Próximo do banco. Com o King mais uma vez sozinho. Acuado. Não tem como o Retalha. 3x0 pro Tinha Fonte. É. O King sobrevendo mais uma vez como último jogador vivo. E ataque e defesa vencida pela Fonte. Graças ao trabalho de Astro e Gohan. Os dois andarilhos ficaram segurando pelo maior tempo possível. A equipe da Nox. A Nox não achou uma maneira. Teve a chance inicial de eliminar o Gohan. Que tava posicionado na área aberta. Só que daí o GZN destruiu o chão. Não teve tempo de voltar pro tiro normal da C8 pro rifle. E aí não conseguiu eliminar. Você também não tinha um avanço em conjunto pela parte inferior. Se você tem um jogador entrando pela janela da área aberta. Você ia conseguir pelo menos tirar o Gohan de posição. E quando o Gohan estivesse rotacionando. Preocupado com a pata superior. Esse jogador que estivesse embaixo. Talvez um jogador pela área aberta. E outro pela cozinha. Iam conseguir flanquear. E pegar o Gohan nessa rotação. Ao mesmo tempo que eles tiraram o Gohan e o Astro de posição. Eles deixaram também o Gohan e o Astro. Continuarem posicionados na área do escritório frontal. Nas eliminações. Gohan e Astro com 4 eliminações. Mavi com 3. Câmera e Moringa com uma cada um. Na equipe da Nox. King com 3 eliminações. Leap com uma. Hugo, Seiya e GZN. Ainda não mataram ninguém. Não eliminaram ninguém. Então esse foi o problema da Nox. Deixou ali o Gohan vivo e o Astro. E não foi se preocupar. Se tem um momento de um drone que olhou o elevador. Por que esse drone não entrou no escritório frontal. E foi olhar ali. Era meio segundo que ele ia perder. Só nessa rotação de drone. Exatamente. Olha só. Ele jogou uma C4 ali. Na parte superior. Será que funciona rapaz? Fiquei surpreso agora. Fiquei surpreso por essa C4. Vai avançando aos pouquinhos também o Mavi. Vai começar a dronar. Todos os jogadores agora estão fazendo essa movimentação ali. Pela parte superior. Evitando justamente. Essa possível eliminação por uma janela. Mavi mais uma vez. Subindo com o rapel. Vai se aproximar aos pouquinhos. E é justamente onde está a C4. A C4 está bem justamente nessa entrada aí. Não sei se vai funcionar. Tem drone passando. Vai tentando ali se movimentar aos pouquinhos. Vai dando uma olhadinha na parte superior. Colocou ali marotado tranquilo. Acabou vendo, né? O Mavi vai dando uma... Ih, será que ele vai encontrar agora a C4? Ele dronou para a parte de baixo. Mas não sei se ele identificou, né? Vai se movimentando aos pouquinhos. Abre o pixel novamente na janela. Acabou encontrando ali a C4. Já tinha visto ela realmente. Foi tentar pegar de surpresa a Nox em cima da fonte. Mas não deu muito certo, né, Thalya? E agora a gente tem o Legion também sendo utilizado pelo time da Nox. Para tentar ali mudar um pouco a sua estratégia de jogo. Para ver quem sabe buscar esse round de vitória. Por enquanto não tem chance ainda de avanço dos jogadores do time fonte. Porque ainda não tem total posição dos jogadores. Mas de qualquer maneira já tem trocação. O Gizord ali está com praticamente metade da vida. E acaba sendo finalizado pelo Gohan. Dois jogadores ali caçando por completo. O Câmera também por cima. Fizeram um bom trabalho agora de movimentação pelo mapa, né, Thalya? Você viu três jogadores contra um. É cameraman no drone. Astro pelo outro lado. Varando a parede. E não deixando que o Gizord fique parado. E o Gohan, nesse meio tempo, aproveita para flanquear. É isso que a gente comenta sobre flanco. Aqui o Mavi já avistou o Seiya na parte inferior. Então sabe que tem mais um Roamer e dois jogadores para dentro do Bombsite. Tem um ainda perdido. Tem um Legion ainda se escondendo. É isso aí. Vamos que vamos. 3 a 0. Para o time da Fonte em cima da Nox. Therese está quietinho no canto dele. Mais uma eliminação do Astro agora em cima do Seiya. Fonte continua ali dando muita bala. No Lipsod tem que tomar cuidado. Olha só por onde ele pegou. Foi tentar pegar uma costinha agora marota. A Nox em cima da Fonte, mas não deu muito certo. Lipsod já conseguiu pegar uma C4. Olha só a eliminação do King. Pode ser a recuperação do time da Nox. Vai tentando avançar aos pouquinhos. Se rotaciona. Mavi está de olho. Consegue mais uma eliminação também para ganhar vantagem. GZN também consegue eliminar o Câmara. Coloca o seu escudo. Está de olho. Agora deu no corredor de escritório para tentar pegar, quem sabe, ali o jogador de surpresa. Mavi continua avançando aos pouquinhos. Já pegou o jogador por trás. O King está de olho. Tenta marcar novamente. Tem a posição. O Aço já sabia mais ou menos onde se encontrava. Acabou caindo na armadilha e o GZN está correndo atrás. Vai tentando ver se consegue pegar essa kill. Não consegue ver os jogadores por enquanto. Está muito longe ainda. Vai conseguir plantar com sucesso. São dois jogadores contra ele. Será que ele consegue o clutch que o Nox precisa para tentar levar esse round? Tem que parar em cima do Aço. Mais uma vez tentando avançar. Tentando ver se consegue pegar essa kill no drop shot. Vai tentando recarregar mais uma vez momentos finais. Dramático. Agora esse round conseguiu encontrar o Mavi. Mas acaba sendo finalizado na pistola pelo Astro. Que balaço agora do Astro. Vamos dar uma olhadinha aí nessa kill kan. Ô louco, bicho. Nossa, quer outra? Quer outra? Quer outra? Quer outra, GZN? Desliga esse rapaz aí. Só ficou esperando o Astro ali. O GZN que estava speed racer. Estava voando ali com o personagem dele de um lado para o outro. Conseguiu desviar por enquanto naquele início de trocação do Mavi e também do Astro. Mas não contava com o pixel fechadinho. Então agora a fonte quase foi surpreendida no final. É o que eu digo. Não adianta ter first kill. Não adianta eliminar primeiro se não fizer um bom andamento de round. Conseguiu duas eliminações de cara. E depois perdeu dois jogadores. Um para dentro do bomb site. E outro ainda para o GZN que estava fazendo, não a rotação. Mas estava fazendo uma marcação fixa dentro da área aberta. Mas tem uma diferença clara entre Nox e Fonte aqui no mapa banco. A fonte está dronando e está conseguindo calterar com muita facilidade a equipe da Nox. Então você vê três jogadores para cima de um. Em compensação a Nox quando está no ataque. E agora a gente tem um ataque da Nox. Está deixando muito livre. Não está indo com força para cima dos jogadores da fonte. Para cima do Astro e do Gohan que estão rotacionando. Então deixa eles livres e os dois jogadores, em algum momento o Astro consegue em outro. O Gohan consegue em aparecer e eliminar. Você tem que ir com três para cima de um lurk. Você tem que botar um marcando. Você tem que colocar outro dronando. Não adianta você esquecer deles e simplesmente marcar a esbo no mapa. Você tem que marcar se você já tiver uma posição fixa de avanço. Igual a Fonte marcou naquele round pela Clara Boya. Sabia que só podia vir de cima. Exatamente, com certeza. Vamos que vamos agora, que pode ser o último round desse primeiro mapa. O time da Nox vai ali avançando aos pouquinhos. Novo drone sendo utilizado nessa rodada agora pelos jogadores da Nox para tentar identificar a posição dos jogadores. Vai passando mais uma vez o drone pela escadaria da Clara Boya. Não viu ninguém por enquanto. Dessa vez agora o Team Fonte resolveu fazer uma marcação recuada. Eles ficaram todos ali para baixo para tentar, quem sabe, fazer um round safe tranquilo. Para não deixar abrir espaço e moral para o time da Nox vencer essa rodada. E olha, o Lipzord já começou uma boa eliminação ali em cima do Mavi. É importantíssimo aí porque já tirou pelo menos uma Valk. Uma MPX na trocação ali frente a frente é bem complicado. Lipzord mais uma vez marcando a posição dos jogadores. Temos o King utilizando o Ariel Valda ali, o herói do povo. É sempre assim, né, Retalha? Quando o time precisa, ele está lá do lado. Está tentando ali buscar a vitória através da moral do herói espanhol. Mais uma vez, então, o Ariel Valda sendo utilizado no jogo. E a gente está vendo, então, o GZN, desled, mudou bastante aí as opções de operadores. Já tem um operador marcado, o Astro. O Astro continua ali quietinho no canto dele, mesmo que ele está sendo marcado. Porque, de qualquer maneira, tem um na Moringa do lado dele. Vai tentando dar cover. Os outros jogadores vão tentando rotacionar. Olha só essa varada! O GZN conseguindo pegar de surpresa o Astro. De qualquer maneira, não deu muito certo ficar quietinho no canto dele. O Moringa estava de ouro também na marcação. Ele estava esperando para ver se tinha algum jogador na frente, quem sabe ali, para passar justamente na direção do espelho negro do Moringa para tentar pegar de surpresa. Mas não deu muito certo. Gohan na parte inferior, dentro dos escritórios de funcionários. O GZN está de ouro mais uma vez. O Moringa ali também marcando a posição. Vai passando o tempo, 58 segundos. A vantagem ainda é do time da fonte por causa do tempo. Mas, de qualquer maneira, já está na vantagem de número aí. Pelo menos, na hora da trocação, pode ser favorável a Nox. Vai tentando encontrar mais algum jogador. Não viu ninguém por enquanto. Acionou o seu Ainox. Não conseguiu ver ninguém. Vai dando uma olhadinha também o GZN pelo outro lado. O Moringa continua na marcação por trás. Ele vai tentar, quem sabe, pegar o jogador de surpresa. E olha só o King, finalizando o Gohan também. Vantagem agora para a Nox. Bela oportunidade. Quem é que vai levar agora? Manda martelada. Será que ele consegue pegar essa eliminação em cima do GZN? Economizou a munição no tempo certo. Vai jogar uma C4 para garantir essa kill? Voltando novamente. Cameraman na parte superior. Vai tentando gastar todo o tempo que pode. O Moringa está com pouquíssima vida. São 16 segundos. Não conseguiu chegar próximo. O desativador está por parte dele. Cameraman já consegue mais uma eliminação. O Gizord vai tentando ruxar. Será que ele vai conseguir pegar essa kill? Tentou fazer o prepare. Está com metade da vida recarregando novamente. Acaba sendo eliminado. Cameraman está de olho. No alçapão ele consegue mais uma kill. São dois segundos. O King vai ter que correr atrás dessa eliminação. Não consegue. E a gente vai vendo. Vitória no primeiro mapa. Do time da Fonte. De que espetáculo agora de clutch do Cameraman e do Namoringa, o Retalha. Eles conseguiram manter muita calma ali e não desperdiçou em nenhum momento aquela C4, né? Jogou certo, né? Jogou certo. Preferiu ali evaporar literalmente o GZN que só porque ele quebrou o painel do protetor do Cameraman. Eliminações. Sete eliminações para o Astro. Então acaba sendo o jogador que mais matou aqui nesse primeiro mapa. Então um 5x0. Que jogaço. Que jogaço da equipe da Fonte counterando com exímia maestria a equipe da Nox. Então a Nox não conseguiu entrar para o jogo. Não conseguiu dronar e a tática da Fonte se repete nesse mapa banco. Então eles já tinham trabalhado na semana retrasada essa estratégia de defesa. Que é isolar dois jogadores dentro da cozinha. E aí o que acontece? Eles ficam com dois jogadores presos ali e abrem todo o bombsite. Que é melhor jogadas ali enquanto o Retalha vai comentando. A equipe que vai atacar o bombsite do arquivo tem que ter noção que se ela não quebrar antes essa defesa dentro da cozinha e da área aberta. Ela não vai ter essa vantagem. Então a Nox devia ter sido um pouco mais incisiva em tirar o Moringa de posição. O cameraman naquele início estava nessa posição. E de novo o cameraman rotacionou. Conseguiu trabalhar em dupla certinho. Ao mesmo tempo que ele rotaciona para dar uma cobertura para o Moringa. Porque ele conseguiu uma eliminação cruzando a linha de tiro com o Moringa ali. Ele também rotaciona para ficar longe da área de bomba. E aquela história, né? Não ser o jogador a ser eliminado e dar um round de vitória para a Nox. É, exatamente. Então você viu aí 5x0 para o time da Fonte em cima da Nox no primeiro mapa. Estou curioso agora para ver o que vai acontecer no Oregon, né, Retalha? O Oregon é um mapa muito forte do time Fonte. A Nox também sabe jogar em cima disso. Mas será que abalou o psicológico da Nox agora para esse segundo mapa? Não sei. De qualquer maneira, eles conseguiram se redimir daquele 5x0 contra a Ancora, né? Para os seus fãs, né? Não foi em cima da Ancora, mas foi em cima da Nox. É, exatamente. Os fãs da Fonte com certeza devem estar super empolgados aí com essa vitória, né? E a Nox aí vai ter que buscar agora lutar cada vez mais nesse segundo mapa para não cair ali para a chave de perdedores. Mas de qualquer maneira, ele ainda tem uma oportunidade, né? Mais difícil ainda vai ser para a Ancora e para a NTZ, que é a última chance deles, né? De qualquer maneira, a gente tem aí o segundo mapa para acontecer daqui a pouquinho, o mapa Oregon. O mapa Oregon que é um mapa que provavelmente a gente vai acabar vendo ali o bomb site da área inferior sendo utilizado primeiro. Porque nesse novo meta também ele voltou a ser realmente um bomb site muito difícil de se avançar. Principalmente agora por causa da ela, a Scorpion está violentíssima de corpo a corpo, né? Então está ficando cada vez mais chateado. Na parte superior já complica um pouco mais, o ataque está conseguindo... Perdão pelo Soluço. O ataque está conseguindo progredir melhor agora para plantar o desativador na parte superior. A Nox consegue fazer isso muito bem, vamos ver se eles vão conseguir fazer em cima da Fonte também. Justamente aquela jogada que a gente comentou, de utilizar Glass, Smoke, a Candela também. Para tentar inibir o avanço e a visão dos jogadores que geralmente estão protegendo por trás do muro da bomba. Ou no quarto de criança. Então não está sendo um bomb site tão favorável assim. De qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer agora. Porque já está tudo certo para o segundo mapa. Jogo da tela para vocês! Segundo mapa! Mapa Oregon retalha! No ataque, vamos ver quem vai ser. Demorou um pouquinho para entrar, mas eu acho que vai entrar o time da Nox. Nox no ataque. Nox, então começando no ataque com Tec, Tum, Tether, eu ia falar Tec, Tether, Inge, Ibana, Ashe e Barba Negra. Então aí a Inge que todo mundo já queria ver. A gente tem uma pressão psicológica agora em cima da Nox, porque é aquela situação. Pegou já o primeiro mapa logo de cara, perdeu no mapa de escolha deles, mapa banco. Tomou um 5x0 e isso não é fácil de se lidar. Mas a gente já viu também resultados opostos acontecerem. Perder de 5x0 não afeta em nenhum momento o psicológico da equipe. Vai variar, claro, de equipe para equipe. Pelo jogo inicial que a Nox apresentou, que a fonte apresentou, a fonte sairia aqui com um resultado favorável no mapa Oregon. Vale também lembrar para todo mundo que banco não é um mapa fácil de se trabalhar. Banco é um dos mapas mais complicados de se elaborar estratégias e de se avançar no Rainbow Six. É um mapa onde você tem que estar dronando a todo momento e que tem muita possibilidade de rotação. Diferente do mapa Oregon, que é um mapa que se a trocação da sua equipe for melhor, que é da adversária, você consegue ter uma certa vantagem. Você tem que combate a curta distância, tem algumas estratégias que você pode utilizar rotacionando jogadores para a parte da torre, rotacionando na ligação entre palco e casa. Então vai depender da equipe. Aqui a fonte já começa então na defesa, trabalhando um bom site alternativo, já trabalhando a parte superior e temos rotação de um dos meninos ali. É, o Seiya já vai avançando, olha que é um menino ácido. O Seiya já vai avançando na parte de trás, na parte frontal na verdade. Olha o GZN, rapaz, pixel fechadinho ali para ver se consegue pegar alguém de surpresa no banheiro. Não viu ninguém por enquanto, o Lip da Diorio também. Também o King está dronando, provavelmente atrás ali do Mourinho, pegando um cover. E olha o câmera, o câmera viu o pezinho do GZN, mas não tinha como fazer muita coisa. É, exatamente, né? Não tinha muita oportunidade, né? De qualquer maneira, ele continua na rotação da parte de fora, pelo estacionamento. Já vai se movimentar ali pela lateral da garagem. Seiya vai acompanhando junto com ele. O GZN já vai dronando tudo, encontrando praticamente todos os jogadores do Team Fonte. Tem Claymore, obviamente, ali para pegar de surpresa os jogadores que possivelmente possam rotacionar por essa janela. O GZN vai tentando ali, quem sabe, trocar tiro agora com os jogadores da Fonte. Por enquanto ainda não viu nada. Vai tentando varar mais uma vez o quarto. Aos pouquinhos vai abrindo ali mais espaço. O GZN está na parte superior. Vai tentar fazer um rapel invertido. Provavelmente não. Olha, fez um parcozinho ali maroto, né? Evitando ali gastar muito tempo. Vai continuar utilizando o drone. Interessante, né, Itália? Como cada vez mais os jogadores vão estudando o mapa e as possibilidades de movimentação, né? Isso aí você não via com muita frequência as pessoas fazendo. De qualquer maneira, aos pouquinhos os jogadores vão entendendo cada vez mais o que pode ser feito em cada mapa. Esse 1 a 2 segundos aí que você economiza no rapel é importante para aquele avanço final. E até às vezes para você não ser pego de surpresa por um jogador que está te marcando pela janela. Exatamente. Olha só, hein? Gohan fez um prefire. GZN mais uma vez na frente dele. Vai jogar uma flash. Não viu ninguém por enquanto. Gohan avançou mais uma vez. Fez o fake. Boringa está deitadinho, quietinho no canto dele. Não tem nenhum drone passando por enquanto. Novo prefire. Aos pouquinhos o time da Nox vai tentando avançar. Gastox sendo utilizado no momento certo. Ainda tem dois ainda para gastar. Vai acabar quebrando mais um drone. Não consegue ter visão por completo. E o cameraman está na parte inferior também. Isso é muito importante. Porque se qualquer jogador da Nox tentar rotacionar por trás, vai ser complicado. E olha a Smoke. Vai tentando lançar mais uma vez. Não tem inglês nenhum. Então fica complicado. O Astro vai tentando quebrar mais uma vez. Vara novamente pelo corredor. Não viu ninguém por enquanto. Está deitado. Completamente cego. Não deu muito certo essa candela. Vai tentando plantar novamente. O C consegue eliminação em cima do Astro. Volta por trás. Será que vai funcionar agora o Plant? O King pegando mais uma eliminação para os jogadores da Nox. Que belo after Plant. Mas o Moringa vamos ver se ele vai conseguir pegar essas eliminações. O Gohan também em cima dele. O Mavi está por trás. Pode ser uma boa oportunidade. Já vai conseguindo pegar também uma nova aqui. O Mavi vai tentando ruxar mais uma vez. Olha só. Está impossível o Mavi. Não está deixando espaço para ninguém agora nesse round. Tenta pegar mais uma eliminação. O episódio está de olho. O tempo está passando. Ainda dá para tentar desativar. O Moringa aos pouquinhos vai tentando avançar também junto com ele. Será que consegue? No Prefire, o Mavi vai eliminando todos os jogadores do time da Fonte. Que belo trabalho. Faltou quebrar um pouquinho mais essa parede, né? Faltou quebrar um pouquinho mais essa parede que a Fonte deixou aberta para a equipe da Nox. Já semiaberta ali. Pronto para iniciar. O Plant foi só a Nox terminar de quebrar. Mas gostei da tática, viu? Não, deu certo. Bem diferente. Focou num ponto. Conseguiu abrir a Senal. Conseguiu abrir o quarto de casal. E iniciar o desativador. O problema é que a Fonte foi muito rápida nesse After Plant para counterar ele. Então, a partir do momento que o Astro tentou e puxou uma atenção da Fonte, da equipe da Nox, pela parte superior do palco, o Seiya que estava na janela voltou para marcar. No que ele sai da janela para dar esse back, a equipe da Fonte já avança com o Gohan pelo corredor. Tanto que até o Gohan recolheu ali as Grusmut Mines que ele tinha posicionado para tentar fazer uma em direção à área de Bomba. E você tem aquele avanço pelas costas do Mave. O Mave que estava longe do Bombsite retornou, voltou pelas costas, conseguiu duas eliminações logo de início. Então, tirou totalmente o After Plant da Nox, pegando de surpresa um jogador e o outro foi na trocação. Então, a Nox agora, só para acertar o ponto dessa tática, realmente, era só ter colocado um drone nas costas e avisado dessa subida do Mave. Se tivesse um drone ali ou um jogador já marcando pronto para dar essa call, até um drone é melhor. Se você deixa um jogador posicionado no arsenal e um drone na escada, você já consegue ter essa informação. E aí, quem vai ser pego de surpresa é o jogador da defesa que está rotacionando. 1x0 para a Fonte, já começa ganhando aqui o mapa de escolha deles. E era só dar uma varadinha ali, não precisava dar cara. Se ele tentasse dar uma varadinha na parede, já conseguia, quem sabe, até pelo menos dar um susto. Não digo nem matar, mas dar um susto na Moringa e ele parar de tentar destruir o desativador. De qualquer maneira, a gente vai vir, então, primeiro round para o time da Fonte, que vai ali conseguindo anular, realmente, uma ótima jogada de plant desativador do time da Nox. Não vejo, assim, uma falha muito grande, realmente, da Nox nessa jogada. Jogou muito bem. Faltou ali só uns pequenos detalhes finais ali de after plant, né, Retalha? É o que define o Rainbow Six. Pequenos detalhes. Grandes negócios? Grandes negócios. Grandes negócios tá sendo, rapaz, Pro League, tem um Brasileirão, tá sendo um ótimo negócio, mas são pequenos detalhes que definem o andamento de um round. Então, você começa matando todo mundo, você inicia o desativador e aí, do nada, como que a defesa se recuperou? Pois é, exatamente. Olha só o jogador da Fonte na parte superior, pra tentar pegar, justamente, esse jogador de surpresa, o King, né? Se o King der a cara, pode ser eliminado. Vai tentar jogar mais uma flash, ruxando aos pouquinhos, joga mais uma segunda, deu uma varada, não viu ninguém por enquanto, acabou ficando um pouco cego, mas, de qualquer maneira, o King não vai sair de escapa da cara. Vai abrindo o pixel aos pouquinhos. Novamente o Ashe, tá de olho. Que balaço agora do King! E vai encontrar o Mavi. Tentou buscar essa eliminação em cima dele, não conseguiu. O Gohan avançou, pegou esse aqui logo em seguida. Deu uma olhadinha no sapão. Não viu ninguém por enquanto marcando. O Jezenei tá de olho, tá na parte inferior. E a gente vai vendo, então, por enquanto, kill pra cada lado, uma eliminação pra cada lado. 4x4 o número de operadores vivos aí, de jogadores vivos nessa rodada. De qualquer maneira, tem, pelo menos, uma vantagem ali no avanço, o time da Fonte, porque já não tem mais a costinha, né? Só se algum jogador da Nox tentar rotacionar. A não ser o Sey, que tá na parte... Ah, o Sey ainda tá aí na torre, né? Pode ser o elemento surpresa ainda pros jogadores do time Fonte nesse final. Aos pouquinhos, eles vão avançando pelas escadas. O Mavi com o seu Barba Negra. Deu uma olhadinha ali pra ver se tinha alguma armadilha. Não viu ninguém por enquanto. Continua marcando, estreifando rapidamente. Se der a cara, pode ser eliminado. Já vai quebrando também o sapão. Não vê ninguém atrás da bomba. Eles vão tentando ali identificar a posição dos jogadores do time da Nox. Tá bem afastado os jogadores. Eles não tão querendo arriscar. E olha só que oportunidade boa tem também o time da Fonte pra tentar plantar. Gás tóxico, não pegou. O cameraman vai continuar plantando. O GZN vai acabar dando a cara. Foi jogado agora uma Gris Multimine. Acabou fazendo efeito. O câmera tendo que voltar aos pouquinhos. Não foi pego. Olha só a sorte também agora do câmera que não foi eliminado, né? Tem mais uma vez o avanço. Pegou novamente o Moringa com mais uma eliminação em cima do Seiya. Boa vantagem. Conseguiu pegar o último coxinha. GZN vai avançando aos pouquinhos. Fez o pré-fire. Não conseguiu pegar. Eliminado. Desativador no chão. Vai tentando ver se consegue enxergar os jogadores. Tava sem munição, retalha. Acaba sendo pego de surpresa pelo Gohan. Novamente a movimentação dele. Momentos finais. Tá faltando 4 segundos. Tem que caçar os jogadores. A gente vai vendo o Gohan eliminando mais o jogador pra tentar plantar o desativador. Vantagem agora do Team Fonte. Dois jogadores. Mas o GZN tá de olho. Será que ele vai conseguir pegar essa kill? O Mai vai tentando dar uma olhadinha por trás. Não conseguiu enxergar. Ouviu o barulho agora do GZN tentando pegar essa eliminação por trás dele. Tem pré-fire do Gohan. Os pouquinhos ele vai se movimentando. Será que ele vai tentar destruir o desativador? Fez o fake. Continua dando uma olhadinha. Marcado muito bem. E o GZN consegue garantir primeiro round do time da Nox nesse jogo. Um a um empatadíssimo no mapa Oregon. Olha a importância de você ter sempre uma ela viva pro final. Pro retake de bombsite quando a equipe do ataque domina. E claro, pra fazer essa rotação. Se não fosse, eu afirmo, se não fosse uma Scorpion aqui. Ou até uma arma com uma cadência de tiro mais alta. Até uma MPX ainda vale. Muito provavelmente na trocação final a vantagem ia ser do ataque daquela Ashe do Gohan. Ou até se o Mave virasse a tempo até do próprio Barba Negra. Mas contra uma ela, a curta média distância não tem como. É impossível. O Mave quando virou foi literalmente evaporado pelo Ugi Zod. O Ugi Zod ainda foi inteligente. Primeiro iniciou uma trocação com o Gohan. Ele sabia que o Gohan não ia dar cara. Porque no after plant, depois do desativador iniciado, o tempo passa a ser do ataque. Já que a defesa que tem que quebrar ele. Então, fez o primeiro fake. No que ele faz o primeiro fake, o Gohan aparece. E aí provavelmente devia ter alguma intel da própria equipe da Nox. E aí ele já sai e vai pra eliminação. Depois quebra o desativador. Três eliminações pro Hugo. Temos duas eliminações pro King Lipe. Gezenin e Oceia empatados na equipe da Fonte. São quatro eliminações pro Gohan. Três pro Mave. Duas pro Moringa. Astro e Camilinda não mataram ninguém. Um a um. Agora a Nox empata pra essa terceira rodada. E é fonte na defesa. Isso aí, Retalha. Vamos que vamos. Um a um empatadíssimo. Time da Fonte agora na defesa da parte inferior. Vamos tentar manter ali a vantagem ainda a seu favor, né? Isso complica cada vez mais a Nox, né, Retalha? Vai tentando ali. A Nox vai tentar buscar, obviamente, a vitória. Mas de qualquer maneira é preocupante pra eles cada round perdido. Porque pode ser o último mapa, né? Isso. O Hugo ainda tem um detalhe. Ele fez um ótimo trabalho antes dessa rotação com a própria Grosmut Mine. Ele jogou três Grosmut Mines em direção a... Se eu não me engano ali era o Gohan ou o Mave. O Cam era plantando e era o Gohan ou o Mave na cobertura. E ele conseguiu atrapalhar totalmente, assim, tirar a visão. O Cam era meio quebrado ali com dor de cabeça. Exatamente. E o Gohan já conseguiu pegar de surpresa, hein? Ele abriu um pixelzinho ali por cima e conseguiu pegar o jogador avançado do time da Nox. Já é uma boa vantagem pra tentar, quem sabe, fechar esse 2x1. O Guizote continua varando pelo outro lado. Não consegue identificar nenhum jogador por enquanto. Drona novamente. Pelo banheiro ali, a gente vai vendo o seu companheiro de equipe, o King, né? Que já foi eliminado. Tem um aço também na cozinha. Continua se movimentando aos pouquinhos os jogadores do time da Fonte. Pra tentar voltar ali pro seu ponto de defesa. O Mave também dentro do bombsite. Acabou descendo ali pelo alçapão. Bastante desconfiado agora, Nox. Teve que retornar pra parte de fora. Vai tentando estudar novamente uma outra jogada pra tentar avançar dentro do bombsite. E o Seiya continua utilizando seu drone. Tá de ouro também o Gohan na parte superior. Pode ser complicado essa situação. GZN rotaciona agora pra lá de construção. Talvez ele vá descer agora pra tentar, quem sabe, fazer um rush rápido por trás. O Gohan continua avançando. Não deu chance de ser avistado por ninguém. O Astro volta novamente. Tentou ver se tinha algum jogador na escada. Não viu ninguém por enquanto. Olha só que arriscado. Três jogadores naquele lugar e sem defesa ativa, Retalha. Uma frag ali e acabou, né? Tava pedindo pra granada. A sorte é que não tem nenhuma frag no ataque. Pois é. A sorte é que realmente não tem. Eita ferro. Acabou se confundindo um pouco ali o GZ. Não viu ninguém por enquanto. Ricocheteou agora a sua candela pra ver se consegue encontrar algum jogador. Não viu ninguém por enquanto. Vai tentando avançar. O cameraman tá de olho. Fez um prefário. Uma nova smoke. Vai sendo jogada agora pelo Ugi Zord. Não deu muito certo aí esse avanço. E olha só. Incapacitado provavelmente por uma C4. Não conseguiu pegar. Vai tentando levantar seu companheiro de equipe. Tentou fazer um fake ali porque ficou desconfecto. Mas algum jogador próximo a ele. Não consegue identificar a posição dos jogadores ainda da Nox. Tá muito difícil de avançar. TMP tá completamente perdido. Muitos jogadores próximos. Não sabe o que fazer a Nox, Retalha. Tá completamente perdido agora nesse round. Não consegue se encontrar no jogo. Teve um rush rápido. Foi pego de surpresa. Mais duas eliminações. Camry e Astro. Rusha novamente o Astro em cima deles. Nossa pão ser pra tentar encontrar. Mas acaba sendo pego. Por mais uma eliminação do Astro. E a gente vai vendo mais um round a favor do Team Fonte 2x1. Aí foi um round que a Candela não funcionou pra equipe da Nox. Então tentou entrar com a Candela via área de construção. Você viu que a primeira Candela dele foi boa pra ele tomar posição naquele corredor. No corredor que dá acesso à construção. Dominou essa posição. Ok. O problema é que depois a segunda Candela não fez efeito. Porque o jogador que tava na mira, que era o Cameraman, no espelho negro. Ele agachou. Ele não ficou olhando diretamente pelo espelho negro. E aí ele conseguiu se esconder do efeito das Flash Banks. Nisso, quando o Hugo avança, o Cameraman já tenta dar um pre-fire. A primeira smoke que o Hugo jogou funcionou. Ela caiu exatamente onde ele queria. Só que nesse momento ele não tinha mais Candela. Se ele tivesse uma Candela a mais e fosse um pouquinho mais organizado ali nesse ataque da Nox. Ele ia conseguir jogar a smoke. Jogar uma Candela em direção a essa área onde estava o Cameraman. Possivelmente cegar. Não é certeza, né? Não tem como afirmar. Mas ia ter uma chance maior. E depois ia ter uma outra smoke pra utilizar um outro posicionamento. A segunda smoke dele, ele acabou errando. Na hora que ele foi dar o strafe, ele voltou um pouco antes. E acertou na parede. Ela voltou e aí, ao invés de ajudar, só atrapalhou todo o avanço da Nox. Isso aí, Retalha. Vamos que vamos. A gente vai ali aguardando o iniciozinho agora desse novo round. Team Fonte 2x1 em cima da Nox. Temos uma IQ sendo utilizada aí. A IQ que vem voltando, né? Cada vez mais pro meta atual. Mas eu tava lembrando de uma coisa. É, exatamente. Tava lembrando de uma coisa, Retalha. Ele deu uma olhadinha ali na janela pra ver se viu algum jogador. Ele acabou encontrando uma nova câmera também da Valk. Quando você comentou, falando sobre que o meta talvez não fosse... Tão estático. Tão fixo, tão estático nessa temporada, né? Pior ainda vai ser agora na próxima, porque vai entrar mais três operadores de novo. E aí? Como é que fica? Vamos adicionar mais um jogador pra cada lado. É o jeito. É pick-band operador daqui a pouquinho, Retalha. Que coisa de louco. Não, não dá pra ter pick-band ainda, porque senão vai... Não, a Valk vai tirar quem? Olha aí, ó. Olha aí o efeito, tá vendo? Importantíssimo. O detector de eletrônicos do... Do... Do IQ. Ele conseguiu destruir facilmente ali o fio de choque. Então tá tudo ok. A gente vai vendo ali, por enquanto, o avanço dos jogadores do time da fonte pela parte de fora. 1 minuto e 38. A gente vai vendo ali o avanço mais uma vez dos jogadores com o seu drone de choque. Cameraman novamente pela parte superior, rotacionando pelo telhado. Você falou aquela hora de pick-band, eu fico imaginando. Todo mundo ia tirar a Thermite e bana logo de cara. Exatamente. Ah, mas podia ser um pick-band de ação que não pudesse tirar o operador que fizesse a mesma função. É relacionado, né? Aí seria interessante. Falamos na e-banda e Moringa conseguiu já eliminar logo o King de cara com 1 minuto e 10 restantes aí dessa partida. Facilitando assim o avanço. Exatamente. O Lipsod deu um pre-fire agora em cima do Ash, não conseguiu pegar essa eliminação. Já vai colocando aquele em moro, os pouquinhos vai tentando ali se reposicionar. O Gizod vai quebrando mais uma vez o drone, tá de ouro e bastante desconfiado na parte da escada também. O Lipsod vai tentando rotacionar mais uma vez. Gizene por trás, no corredor, ali pelo banheiro, pra ver se consegue pegar algum jogador por fora. Provavelmente ele deve tentar rotacionar. Quebra novamente ali, tentou quebrar, parece que era o quê? Alguma armadilha, não sei exatamente o que foi. E o Moringa tá de ouro também. Novamente, mas não tem region. Não tem... Não, o Crismult Mine. O Crismult Mine dá ela, foi mal, perdão. É muita Mine. Mavi, mais uma vez, quebrando o arame farpado. Vai jogando muita flash, vai tentando ver se consegue fazer um pre-fire no Lipsod mais uma vez. Mas tinha o Mavi com o escudo na frente dele. Momentos finais, situação complicada. O Gizod completamente cego. C4 não pegou. Mais uma vez o plant rápido. Mas o Gizene e o Lipsod conseguiram boas eliminações em cima do Team Fonte. E olha só o Gizode garantindo mais uma kill. Gizene tá pelas costas de olho em cima do Mavi. E a gente vai vendo mais um round de vitória do time da Nox. Agora sim a Nox tá entrando pro jogo, Retalha. Nox vindo pro game nesse round, lanchando. A equipe da Fonte literalmente conseguiram cercar e aí fizeram aquele sanduíche ali no finalzinho. Um plant bem arriscado da Fonte também. Conseguiu já as duas eliminações iniciais. Moringa eliminou dois jogadores. Ao invés de tentar dominar uma das salas ou colocar um jogador pra dominar as costas ali pela janela dupla em direção ao quarto do colchão, eles insistiram em fazer esse plant direto no corredor, com o cameraman totalmente exposto pra qualquer rush. Então, se a gente tem aquela mira saindo pelo quarto do colchão, ele ia ter visão direto do cameraman. Era só focar no cameraman. Ao mesmo tempo, tinha a rotação do próprio bench da equipe da Nox. Então, dois a dois, Nox vindo. Depois de um round de ataque bem atrapalhado, esse round de defesa da Nox foi bem organizado. Foi a rotação no tempo certinho, ainda com uma pitada de falha nesse plant da Fonte, de querer abusar demais da sorte ali no meio do corredor. Foi, foi, foi. Em espaço aberto, sem nenhum gol. De smoke, não tinha nada. É, se arriscou demais, realmente. Dava pra ter tentado trabalhar um pouquinho mais, eu acho. Pois é, pois é. Com certeza. Vamos ver como é que vai ser agora essa fase de preparação agora do Team Fonte na defesa. Astro aí com seu Jäger. Não vão arriscar de deixar ali uma defesa ativa dando mole pro time adversário. Temos Thatcher, temos Thatcher. Então, assim, é interessante, né? Tá realmente até difícil pra defesa saber a composição certa de se defender o Bumsite, né? Porque o Thatcher agora, ele tá entrando cada vez mais forte também nesse novo meta. Ele continua ali fazendo parte do jogo. Tem operadores, realmente, que pode ficar um certo tempo sem jogar, mas acaba voltando. Até, inclusive, o próprio Capitão, né? São operadores que acabam se tornando situacionais. O Capitão mesmo é um operador que funciona muito bem no mapa Oregon, porque pode acabar impedindo o rosto dos jogadores da defesa pra tentar, quem sabe, jogar uma C4, ou qualquer outra coisa do tipo de gás tóxico. Principalmente na parte inferior, né? Agora, na parte superior, ele ajuda mais ainda, porque tem aquele murinho da bomba que o Moringa geralmente tá defendendo. Se jogar um Dardas Fixante ali certinho entre a bomba e o muro, ele vai ter que ir rotacionar pela parte de baixo da escada se ele quiser sair dali. É, além disso, você tem aquele buraco aberto de novo naquele mesmo Bumsite, onde a Nox iniciou o desativador. E o Capitão, com o Dardas Fixante, é essencial também pra defender aquela posição. Ele consegue marcar de longe. Se utilizar o Dardas Fixante no tempo certo, pode dar bom pro ataque, sim. Com certeza. Vamos que vamos. 1 minuto e 36, o tempo vai passando. A Nox começou a gastar um tempo por demais agora nesse round aí, porque se não conseguir abrir espaço agora contra os jogadores, não conseguir principalmente pegar os andarilhos do time da fonte, vai ficar complicado nesse avanço. E eles estão, obviamente, com a Inge pra tentar fazer aquela jogada de tentar fazer um plant rápido, mas não tem o Glass dessa vez. Isso pode também complicar um pouco mais. O Astro também na janela, se der a cara pode ser eliminado, vai quebrando. Olha só a oportunidade, deu uma quebradinha na janela, não sei se o C ficou de olho. Tá deitado novamente, agora ele continua na marcação, novamente na entrada dele, fez o prefário, o Astro. Será que ele vai tentar pegar essa eliminação novamente? Continua na marcação C, quem vai levar melhor? O strafe rápido agora do Astro, conseguiu encontrar a visão dele. Ele tá agachadinho, não tem a visão certa. Que bela rotação agora por debaixo da janela, o Astro. Impedindo realmente que o C tivesse noção do que tivesse acontecendo. E o Gastóxico lá na parte de fora pra impedir esse avanço. Olha a Candela. A Candela fazendo efeito, mas tem ela em cima dele. Ele vai tentando encontrar a oportunidade de plant. Será que ele consegue? Mas acaba sendo eliminado. O King consegue mais uma eliminação também. O Gohan tá de olho. O Gastóxico não deu muito certo. Vai ter um Rush agora pela janela também por trás. Olha só o Gohan também pegando os jogadores. O King pelas costas, na escada mais uma vez. Mas o Câmara tava de olho. Lipsort sozinho contra três jogadores do Team Fonte. Não deu muito certo agora esse avanço. Com 16 segundos, tá numa situação complicadíssima. E o Câmara de olho mais uma vez. Tentou fazer o prefáreo na parte de fora. E o Gohan finaliza o último jogador do time da Nox. Mais um round. E olha, tá com cheirinho de overtime isso aí, Natalya. Mais uma vitória pra ela no final do round. Gohan segurando no bombsite. Aí ela pode ser utilizada de várias maneiras. Então eu acho que é a principal operadora agora atualmente nessa escolha de todos os operadores de defesa. E é a que mais tem feito um diferencial. Destaque nesse round aí pra rotação do Menino Astro. Não de ponto a ponto do mapa, mas sim de uma ponta a outra da janela. Então chamou primeiro a atenção do Seiya. Ele já tinha informação de que o Seiya tava pelaquela janela. O Seiya também durante um tempo tinha essa informação. Ficou marcando, mas é aquela coisa de tempo. Às vezes um segundo que o jogador tira a mira de determinado posicionamento, o adversário vai e aparece. Foi isso que aconteceu. Ele tirou a mira, o Astro deu aquela porradinha, mas o Astro não foi bobo. Ele não deu a porradinha e ficou com a cabeça exposta. Ele deu a porrada e rotacionou. Nisso ele foi tentando chamar a atenção do Seiya pro Seiya se entregar. Porque o Astro também não tinha a intel completa dele ali. No que o Seiya atira a primeira vez, ele só faz aquela provocação, troca de posicionamento e aí busca a eliminação. Fonte trabalhando com uma defesa bem ousada. Trabalhando com dois jogadores dentro do bombsite e três pra parte externa. Você tem o Astro fazendo a rotação da torre. Mavi pela parte inferior junto com o cameraman. E dentro do bombsite só Moringa e Gohan. Então Gohan ali com aquela ela é imprescindível. Por isso que tem que ter uma confiança muito grande nesses homens dentro do bombsite. Porque se a Nox faz um ataque rápido, fica difícil de segurar. É, mas na verdade, Retalha, o meta hoje exige que você tenha os jogadores fora da área do bombe, né? Principalmente por conta das Smokes e a Candela sendo utilizada. Se ele ficar marcando dentro do bombe, ele pode acabar ficando cego na maior parte das vezes. Então, de qualquer maneira, foi inteligente ali a jogada. Caraca, o que foi aquilo ali, rapaz? Entrou rápido ali o Lipzod. Quase tomou o prefáreo do próprio companheiro de equipe, você viu? Eu vi. Estão tentando entender até agora. Quebrou até meu raciocínio. Agora eu falei, rapaz, quase que ele mata o companheiro de equipe. Mas enfim. Então assim, você acaba sendo sufocado demais se você ficar na parte de dentro do bombsite. Pelo menos na parte superior, né? A parte superior realmente ficou muito arriscado. Foi como a gente já comentou no início da transmissão, né? No mapa Oregon, essa parte superior agora está muito difícil de se defender. O ataque está conseguindo ali buscar oportunidades de planta do desativador. De qualquer maneira, a gente vai vendo então 3x2 para o time da Fonte. Sexta rodada, 1 minuto e 58. Vai trabalhando os drones mais uma vez. Continua ali se movimentando aos poucos os jogadores do time Fonte. Foi avistado também mais um companheiro de equipe da Nox. Deu uma olhadinha na frente dele. 1 minuto e 42. O tempo vai passando. Está marcado já o Namoringa na sala de reunião. Não tem como mais os jogadores da Nox tentarem avançar ali. Porque pode ser pego de surpresa por ele. Já vai quebrar também o alçapão. Está de olho, eu acho, também pelas costas. Dá uma olhadinha também na passarela. Não vê ninguém por enquanto. E a gente vai vendo por enquanto bastante estudo dos jogadores aí do time da Fonte. Metade da vida o Gohan. Também o King. Uma situação complicada. Se tiver um rush rápido, se der a cara pode ser eliminada. Essa pilastra dá justamente o ponto cego que o Gohan não precisava. Lipzote mais uma vez já está saindo pelo corredor. O Mavi também está de olho. Se descer rápido pode acabar sendo eliminado. O Ash continua na marcação da escada. Pode ser pego de surpresa. O Lipzote se der a cara também pode acabar sendo eliminado. Olha só o momento que o Ash precisava também o Gohan. Com mais uma eliminação. Mavi novamente por cima. Vão tentando rotacionar novamente. Voltando agora para a posição de defesa. Quebra novamente na parede. Está com metade da vida. Está tentando descer agora pelo alçapão. O Gohan tenta forçar novamente. Bastante flash sendo jogada. Vai tentando cozinhar uma frag. Não conseguiu jogar. Jogou. Jogou e acabou eliminando o Ceia. O Gizote acabou eliminando ele logo em seguida. O câmera vai avançando também na frente dele. Está deitadinho. Consegue pegar um pixel fechadinho. O Gizote com mais uma eliminação GZN. E olha só ela fazendo efeito. Ele gris muito mais em cima do câmera. Está de olho. O Gizote consegue pegar mais uma aqui. Que belo trabalho. E vai tentando encontrar o jogador. Mas não consegue. O time da Nox vai fazendo uma defesa espetacular agora na parte inferior, Retalha. Você falou de over time. É isso que a gente vai ter muito provavelmente. A não ser que Nox ou Fonte ganhem dois rounds de sequência. E do jeito que está o ataque. Não conseguindo assim segurar o after plant. Ou chegar a iniciar o desativador. Agora foi a vez da Fonte entrar. Procurar. Explorar esse Bombsite. Trabalhou certo. Abriu o caminho. O Gohan conseguiu aquela bala para cima do Limpzord. Tirou um jogador da marcação do corredor. O problema foi um jogador chamado o Gzord. Esse monstro de elo dentro do Bombsite. Segurou três jogadores. Três eliminações para cima dele. E utilizou aquilo que eu disse da tática do Grusmut Mine. Guardou uma Grusmut Mine para o final. Jogou em cima do Bombsite. Sabia que o cameraman já estava posicionado ali. E depois rushou para cima dele. Temos um 3x3. Sétima rodada. Tudo empatado. Oito eliminações para o Hugo. Nove eliminações para o Gohan. Então são os dois maiores matadores. E são os dois jogadores que também estão jogando de ela. Exatamente. Por que será, né? Por que será que eles são os top fraggers aí, né? Alô, vamos dar o def aí dessa escópia, por favor. Pode ir, né? Pode deixar a Grusmut Mine. Deixa, mas... Ai, nossa senhora. Esse é aquele TK que acontece. O Ash passou do lado agora do Damui. Normalmente acontecer com o Mave. É, o Mave é bom nisso, né? O Mave que é bom nisso. Um frag também. Se matar com a própria frag. É a especialidade dele. Ele é muito bom nisso, cara. Impressionante. Tô com saudade disso. Mave, por favor, né? Ajude nós. Nossa, torcedor da fonte... O que que foi isso? Foi avanço? É... Foi avanço rápido. Tentou pegar. O Ash vai virar de surpresa. O Seiya consegue a eliminação espetacular. O Lipsod vai rushando também, mas tá com o desativador. O Mave acaba pegando mais uma eliminação também. Vai tentando rushar pra fazer o plant. Olha só que jogada espetacular dos jogadores. Tentando pegar de surpresa. E que jogada com sucesso agora da Nox. Quatro jogadores vivos. São três agora do Team Fonte. Aos pouquinhos eles vão tentando rotacionar. O Gohan tá de olho. Quebrando mais uma vez um drone. Vai tentando ver se consegue encontrar um jogador. Tem uma câmera na frente. O GZN já consegue eliminar o Namoringa. Que belo trabalho da Nox. Impressionante, Retalha. E a gente vai vendo ali mais uma vez uma movimentação do Mave. Pode tentar descer. Não conseguiu encontrar ninguém. Tem um jogador na frente dele. Tentou trocar. Tá deitadinho também, GZN. No prefare. Acaba pegando mais uma eliminação. Não tem como. Que jogada incrível da Nox. Quatro a três pra Nox, Retalha. E meti put no segundo mapa pra eles. E é isso que eu falo. Sobre arriscar com posicionamento fora do Bombsite. Você abre caminho pro ataque fazer um avanço rápido. Pro ataque ser incisivo e pressivo. Então, realmente, a Nox agora consegue pegar o ritmo de jogo. Pegou a estratégia da fonte de deixar três jogadores sempre pra fora do Bombsite. E aí, seja pela área de construção ou também pela escadaria principal. Foi aí, avançou. Já tinha dronado. Já viu que não tinha ninguém marcando aquele posicionamento. Então, simplesmente, quebrou a garagem. Desceu a escada. Foi levando um por um. Eliminou os dois jogadores dentro do Bombsite. A fonte não teve velocidade pra fazer esse comeback e retomar a área de bomba. E aí, foi só iniciar o desativador. Marcar de longe e esperar a fonte vir pro abraço. 4x3 round merecidíssimo da Nox Gaming por conta disso. Não de inovar, porque essa é uma estratégia de antiga. Mas inovar dentro dessa partida e fazer um round diferente. Bom, nossa estratégia tá sendo counterada quando a gente resolve trabalhar com o tempo. Bom, vamos trabalhar, então, na pressa e pegar de surpresa a fonte. Deu tudo certo e venceram um round com facilidade. Rush do macaco louco. Rush do macaco louco. E a gente vai vendo aí, mais uma vez, a fase de preparação da defesa. O homem macaco vem correndo atrás de mim. É, exatamente. Cuidado, Fonte, cuidado. Ai, ai, ai. Só não pode acontecer agora deles se estabilizarem e acabar sendo um overtime, né? Por mais que eles tenham feito um round espetacular, se ele deixa cair o overtime, talvez possa influenciar um pouquinho o psicológico deles. Mas vamos ver, vamos lá. Vamos continuar aí acompanhando. Foi um belo trabalho da Nox nesse round, mas a fonte ainda tá no jogo. Ela pode, quem sabe, empatar. Aos pouquinhos vai se movimentando o Ash fazendo um pouquinho de prepare. Tem o Seiya na parte superior. Vai tentando fazer ali. Olha, fez o preparezinho. Saiu pela parte de fora. Conseguiu pegar a eliminação, mas foi eliminado. Não sei se valeu tanto a pena assim. A gente tá vendo ali, mais uma vez, os jogadores pela parte superior. Se der a cara na janela também pode acabar sendo eliminado. Se ficar uma marcação aí por cima, pode ser uma boa oportunidade aí para os jogadores, quem sabe, abrirem uma vantagem. E o Moringa tá de olho. Vai tentando pegar essa eliminação em cima do Seiya. Será que consegue? Tenta rotacionar novamente o Gohan. Olha aí, já tá incapacitado. Não tem como. Vai avançando novamente. Mais duas belas eliminações. Parece que o jogo tá virando, Retalha. São dois jogadores vivos do time da Nox. Impossível agora para o time da Nox se segurar contra esses quatro jogadores da... do Team Fontes nessa posição. Mas o Hugues Zord ainda tá vivo. Pode ser a virada também, quem sabe. Tá na escola, não sabe da posição. Tá tentando encontrar boas oportunidades para tentar se proteger. Um minuto e quarenta, Retalha. É muito complicado agora para eles conseguirem se segurar, hein. É, são dois jogadores. A marcação nesse bombsite pode ser feita de longe, igual o Moringa. Tá de longe marcando a janela. Fica com a movimentação limitadíssima. Não é o King. Então, se ele corre para um lado, é o Mave marcando. Se ele corre para o outro, é o Moringa. Ele depende agora do apoio do Hugues Zord para marcar as costas. E a fonte tem que trabalhar em cima do King. Trabalhou em cima do King para dominar esse bombsite e vai dominar. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Não tem como. É, 2x4. Exatamente. Mas pode ter essa boa oportunidade. E no momento dessa marcação, eles conseguirem, quem sabe, fazer um pré-fire, né. A rotação vai ser importantíssima também para o time da Nox. Eles podem, quem sabe, pegar os jogadores de surpresa. Vamos ver se vai dar certo. O Câmera May vai se aproximando aos pouquinhos do corredor. O King continua na marcação. Vai descendo ali pelo lado. Será que ele pode conseguir uma boa eliminação? E olha o Hugues Zord, hein. Tá de olho. Tá quietinho no canto dele. O Ashto também do outro lado. O Mave... O Ashto não, já foi eliminado. O Mave tá ali dentro da cozinha. Vai tentando ver se consegue encontrar os jogadores. Na virada. O Mave tá na frente, ele não conseguiu enxergar. Olha só o momento que eles precisavam para poder se manter vivo por enquanto. Mais uma crise muito mais no chão. O Mave continua rotacionando. Gohan na frente. 30 segundos. Que guerreiros estão sendo esses dois jogadores da Nox. Conseguindo se garantir. Olha a posição. O Mave tá no ponto cego. Mas acaba pegando um belo reflexo de eliminação em cima dele. Pode ser agora a vitória do time da Fonte nesse round para tentar fazer o empate. Tá tentando se pressionar, segurando sozinho o King. Tentando buscar essa eliminação. Fazendo muito pré-fire agora com o SMG. Vai tentando plantar um desativador. Correu agora o Gohan. Acaba sendo eliminado. O Mave na frente. Tem o Moringa também. O Câmara tá junto. O que é que pode acontecer agora nesse round, Retalha? Câmara marcou na parte de fora. Moringa por trás. O Mave na outra escada. Vai ser muito complicado agora para o King. Tentou rotacionar. Não consegue encontrar ninguém por enquanto. O Moringa tá muito próximo dele. Qualquer momento que ele der a cara pode ser eliminado. O Mave aos pouquinhos vai tentando dar entrada. Gastoxico muito bem colocado. Acabou encontrando o Moringa. E o que é que é isso, Retalha? Overtime! E a gente vai vendo o empate do Team Fonte. Numa jogada que acabou pegando de surpresa os jogadores da Nox. Infelicidade aí para a Nox. E felicidade para quem tá assistindo, né? É hora de prorrogação. Felicidade para todo mundo que tá assistindo. E para quem não tá torcendo para a Nox. Ou para a equipe da Fonte. Porque certeza agora que é aquele momento onde os torcedores ficam aflitos. 4x4, prorrogação. Para quem não entende, funciona da seguinte maneira. Então, a equipe que ganhar dois rounds em sequência. Chegar a seis rounds vencidos aqui. Acaba levando a vitória nesse mapa. Se for a Fonte, temos fim do confronto. Dois mapas a zero para a Fonte. Se for a Nox, teremos sim o terceiro mapa. Que é o mapa fronteira. E dois rounds em sequência. Um da Nox no ataque e outro da Fonte no ataque de surpresas. O da Nox, antes do overtime, antes de chegar no quarto round vencido. Foi aquele ataque fulminante, né? Foi direto para o bomb site. Iniciou o desativador e eliminou os dois jogadores. O da Fonte ainda foi trabalhado. Então, procurou tirar o Seiya de posição. Deu o azar que perdeu o Astro. Mas conseguiu fazer essa troca eliminando o GZN. Foi um por um. O problema foi para cima do Seiya. O Seiya ficou marcado na torre por dois jogadores. Ele não tinha para onde rotacionar. Então, já era um jogador a menos. Depois, o Mavi conseguiu uma bala do outro lado do mapa. E aí, ficou complicado para o King e para o Hugo Zord. Não tinham muitas possibilidades de rotação. Nesse finalzinho, o Gohan resolveu arriscar avançando sozinho. Mas se ele arrisca naquele avanço. E o King, ao invés de procurar, só incapacita ele. E vai atrás do cameraman, atrás do colchão. Ia ser round vencido pela Nox. Então, nessa hora, a Fonte tinha que decidir. Quatro jogadores contra um. A gente vai avançar para matar ou vai iniciar o desativador. É um ou outro. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Exatamente. A Fonte foi inteligente aí no fim das contas. Conseguiram marcar muito bem. Fecharam o cerco aí para os jogadores da Nox. E o GZN já vai avançando pela torre. Não consegue encontrar ninguém por enquanto. Seiya também está na parte superior. Vai tentando ali abrir espaço na passarela. Justamente, talvez, para o C avançar. Drona novamente. Não tem ninguém por enquanto perto dele. Está bem tranquilo o avanço. E os jogadores da Team Fonte, todos na parte inferior, Retalha. Por enquanto, ali, respeitando bastante a Nox. Não quer deixar passar. É aquela velha história, né? Está na defesa. Se defender agora, tem mais um ataque e mais uma defesa, né? Isso. Outro detalhe é que também eles não querem correr o risco muito daquele ataque fulminante acontecer de novo, não. É, pode crer, exatamente. A gente vai acompanhando, então, mais uma vez, a movimentação dos jogadores da Nox. GZN está com pouquíssima vida. O que foi que aconteceu? Será que ele caiu? Eu acho que ele tentou fazer aquela descida pela madeira e acabou caindo, hein? Eu não lembro se fica só com isso de vida. Fica, viu? Perde muita vida ali naquela descida. Perde muita vida. É mais da metade, né? É, mais da metade. O Astro, que é especialista em cair. Verdade, com certeza. 4x4, empatadíssimo jogo. Da Nox contra o Team Fonte. E a gente vai vendo o GZN ali com o seu último respingo ali de vida, tentando fazer mais algum tipo de trabalho ali de reconhecimento para os seus companheiros de equipe. O King, mais uma vez, vai dando uma marcação, deu uma olhadinha na frente, não viu ninguém por enquanto. Podia tentar forçar um TK, né? Pois é. Agora não mais. Agora falta um minuto, mas antes podia ter forçado. Podia ter caído do telhado, né? Para incapacitar, né? Isso, volta com 50. Exatamente. No overtime não pode deixar essa oportunidade passar, né? Vai que ele se garante com isso. Dá para ganhar round. O Maestro, né? E olha o avanço dele. Aos pouquinhos ele vai tentando marcar, tem o Moringa na frente dele. Já tem o Espelho Negro na cara, então ele pode acabar sendo eliminado de surpresa. Vai jogando mais ou menos flash, para ver se de repente, quem sabe, cega algum jogador. O Gzord vai avançando aos pouquinhos. Não vem ninguém por trás, nem no Alçapão também. Tá os pouquinhos também na marcação. Tem um Mavi na frente dele. O Asha consegue uma boa eliminação em cima dele. Gohan tá junto. O Libizotti tá bem do lado do Mavi. Será que eles vão conseguir pegar a eliminação também na frente dele? Olha só, C4 do Cameraman. Espetacular. Bela marcação. O Asha rotaciona. Consegue mais uma eliminação em cima do GzL. Momentos finais. 5x4. Será que vai ou não? Último jogador vivo. Seiya. Contra três jogadores. Vai eliminando mais um. Dá um pouquinho para ele. Vai tentando ruxar novamente. Passando por perto dos jogadores também pelo quarto. Segundo os finais. E o Gohan finaliza o último jogador do time da Nox. 5x4 é match point do jogo para o Team Fonte. Chances de classificação para o playoff pela chave de vencedores. Isso que é pre-fire, rapaz. O Gohan conseguindo no pre-fire. E que C4 do Cameraman. Por onde que o C4 fez aquela C4? Debaixo. É, provavelmente pelo chão. Aquele chão. A gente já explicou isso até em vídeo na nossa coluna de casters. Mas o chão dessa parte superior do Oregon, ele quebra por completo. Então, existe muita possibilidade de estratégia para fazer C4 atravessando janela. Igual a gente tem aquela C4 que atravessa da cozinha do chalé pela janela e cai na varanda. Então, aqui nesse mapa, você pode explorar isso. O Cameraman tem ficado basicamente com a sua defesa sempre na parte inferior, no térreo. E aí, agora, é a primeira vez que a gente viu que ele arrisca a C4. E foi num momento decisivo, num momento importantíssimo. Não tinha um jogador. Tinham dois jogadores da equipe da Nox pela janela. Então, ele acabou levando os dois ali, pegando de surpresa. Eles só viram o pacotinho sendo entregue, o presente de Natal sendo entregue. E bye bye, valeu. Falou até a próxima rodada. 5 a 4, como ele falou. Match point para a equipe da Fonte. Defesa da Nox na parte inferior. E ataque da Fonte, que já não foi tão bem sucedido nessa parte. Tem sido uma partida mais para as defesas. Vamos ver agora como que a Fonte vai se comportar. Ash, Thermite, Banna, Barba Negra e... Destaque para o Gohan com 13 eliminações da partida. Vem fazendo um jogão aí para o seu time, o capitão do time Fonte. Conseguindo ótimos resultados, né? E quando o capitão vai bem, todo o time vai bem, né? A moral vai lá em cima. Exatamente. É igual a moral de exército, né? E a gente vai vendo ali, por enquanto, o avanço dos jogadores. Com os seus drones, o time Fonte. 5 a 4, o match point para o time Fonte. E olha o episódio, vai dando a cara, arriscando demais. Tem que tomar muito cuidado, não pode vacilar. Você chegou a ouvir o grito da Inga ali? É, a Inga ficou bolada. Ficou muito bolada, cara. Ficou realmente chateada ali. Falou, sai daí, Mira. Quem ganhou? Sai daí, Mira. Sai daí. Não posso falar palavrões, mas xingou ali, certeza, Mira. Exatamente. O banheirinho ali está sendo marcado também pelo outro lado da cozinha. Câmera main drone novamente. Vamos tentar buscar a identificação dos jogadores ali próximos da escada da lavanderia. Não viu ninguém por enquanto. Mas tem jogador na sala de reunião. Tem que tomar muito cuidado. Vai tentando rotacionar aos pouquinhos. O Ash na parte superior. Volta novamente junto com o Mave. Vai tentando passar agora pelo dormitório. Passa novamente ali pelo corredor. Faz um prefire. Você viu o prefire que ele deu? Onde é que estava a Mira? É, estava a Mira em cima, mas eu vi quase o Mave passando depois, tá? É, pois é. Quase rolando um... Aham. Um... Ativando o drone. Um fair play ali. É. Um TK. Eu estava procurando a palavra. Me fugiu. Um TK. E a gente está vendo mais uma vez a boa invitação do time da... Da Nox pela parte de baixo. Vão se movimentando bastante ali desconfiados. A fonte continua ali tentando buscar oportunidade de avanço dentro do bombsite. Não tem ali por enquanto chance. Porque ainda não conseguiu entender qual é ali a posição dos jogadores da Nox. Mas parece que vai rolar um rush em Retalha. Vai jogando algumas flashs. Joga mais uma nova. Vai descendo para trás. A parte de... Pelas costas. Abrir o espaço. Muita smoke sendo jogada também. Flash para tudo quanto é lado. Candela. Todos os jogadores vão ficando secos. Tem marcação também do Alçapão. Não tem ninguém por enquanto. Vai rolando o prefárie. Conseguindo plantar com sucesso. Já tem ali o Kim conseguindo uma eliminação em cima do cameraman com o Gas Tóxico. Mas o Munika está marcando pela parte de fora. Pode ser uma boa oportunidade de after plant. O Astro também. O Gohan muito bem marcado agora por enquanto pelo Team Fonte. Vamos ver se vai ter ação agora do episódio. Não consegue enxergar. Belo posicionamento do Gohan. Momentos finais. Pode ser agora a vitória do time da Fonte. O Astro Mavi eliminando um a um. Impressionante. Um atrás do outro. Vai caindo na mão do Gohan. E a gente vai vendo mais um round. E agora de vitória do jogo. Pro Team Fonte. em cima da Nox. 2 a 0. 6 a 4 virada nesse overtime para a equipe da Fonte. Então conseguiu agora conquistar o seu mapa de escolha. 2 a 0. É a primeira classificada por enquanto para os playoffs. Ou seja, para as semifinais aqui da parte regional da Pro League. Temos 16 eliminações do Gohan.